O senhor é quem? Igor. Igor Leandro de Lima Braz? De Lima Braz. Conversou com o votor pela Defensoria Pública? Sim, senhor. O senhor é casado, solteiro? Solteiro. Tem filhos, Igor? Não, senhor. Trabalha com o que? Com o meu teatro, o Dante Pedrinho. Vem a quanto? Cem reais, a diária. O senhor mora aqui no bairro Vila do Boa, no 5 de São Sebastião. Ok. Distrito Federal? Sim, senhor. Mostra aqui, Igor. O senhor está em prisão domiciliar, já foi condenado por roubo majorado. Olá, bom dia. Enquanto menor de idade, o senhor teve passagem na Vale da Infância e da Juventude por ato infracional, a larra análoga também é o crime de roubo. É isso mesmo? Sim, senhor. O senhor toma remédios? Tem problema de saúde? Não, senhor. Tem direito ao silêncio a partir de agora? Não precisa responder as perguntas. Os policiais trataram bem o senhor? Sim, senhor. Doutor, as perguntas quanto à prisão do Igor? Sem perguntas. Sem perguntas, senhor. Eu vou falar com o Jonathan agora. O senhor Jonathan de Souza Paulo? Sim, senhor. Também conversou com o doutor pela defensoria? Sim, senhor. O senhor mora aqui na quadra 301, bloco é, portamento 101, Paranoá? Sim, senhor. Você é casado, solteiro? É, no momento eu não moro. Tem filhos, senhor? Tenho uma filha de 5 anos. Mora com o senhor? Não, ela mora com a mãe dela. Trabalha com o que? Eu trabalho no Lava Jato do Doca. Vem quanto? Lá na Avenida do Paraná. Ganho 1.500 por mês, senhor. Tá. Então, você está aqui, senhor Jonathan, que o senhor está respondendo a um processo por homicídio, é isso mesmo? É, estou sendo investigado, é porque eu estava na filmagem, mas não foi eu não, senhor. Certo. O senhor também tem direito ao silêncio, não precisa responder as perguntas. Os policiais trataram bem o senhor? Sim, senhor. Doutor, se perguntas quanto à prisão do senhor Jonathan? Pelo Ministério Público, excelência, sem perguntas. Quanto à defesa? Sem perguntas, senhor. Manifestação do Ministério Público quanto à prisão do senhor Jonathan? Excelência, o Ministério Público irá requerer a prisão, a convenção da prisão em flagrante, prisão preventiva de ambos. Verifique que se trata de situação em que eles foram flagrados com a posse de bem, produto de crime. No caso, uma moto furtada. Verifique, porém, que se trata de pessoas com antecedentes, ou já com condenação por roubo circunstanciado. Ambos têm, também, ostentam passagens de atos infracionais, ilícitos infracionais, na época de adolescentes, que foi algo recente. Ambos têm 20, 21 anos. Portanto, não se trata de fato isolado na vida deles, de modo que a liberdade representa risco para a sociedade neste momento, de modo que o Ministério Público se manifesta pela conversão dessa prisão em flagrante é impreventiva. A defesa dos estudiados... Meridíssimo juiz, a defensoria na defesa de Jonathan de Souza Paulino e Igor Leandro de Lima Brás entende que não há necessidade da conversão das suas prisões em flagrante e impreventivas. O suposto crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa e, por essa razão, a defesa requer a liberdade provisória dos autuados sem estipulação de fiança. Obrigado, doutor. Com relação ao Jonathan, apesar de ele estar respondendo esse processo por homicídio, ele é tecnicamente primário em fração que seja o suposto crime em flagrante e não se for praticado mediante violência ou grave ameaça ou se for a liberdade. Terá que comparecer a todos os atos do processo, não pode ser ausentado do Distrito Federal por mais de 30 dias sem prego e autorização do juízo e terá que manter o endereço atualizado. Melhor sorte não assiste ao Igor, já em reincidente por crime patrimonial inclusive mais grave, estava em prisão domiciliar, tem passagem na vara da infância e da juventude e esse novo envolvimento demonstra que tem a personalidade voltada à prática delitiva então para garantir a ordem pública o senhor Igor permanecerá preso. O senhor governador só tem nada só tem nada sobre nada não tem nada desgraça eu não sei agora eu não tenho nada eu não tenho contigo eu não tenho nada desgraça eu não tenho nada só vai ser solto só fica calmo ainda bem que eles vão fazer a nossa porta que eles já vão fazer não, aqui está tranquilo pode levar ele é alvarado pode vir então vamos estudar em liberdade em liberdade sim oi, cê fala lá não, não, não não, não não, não não curioso porque essa reação é mais comum que a pessoa que não foi presa a pessoa que já foi presa é incomum que não foi presa